Fala galera, beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Oi galera, vou fazer um desenho, um vídeo que é muito legal pra vocês. Hoje eu vou estar pintando uns desenhos que eu fiz aqui, uns desenhos maneiros. Vou estar mostrando pra vocês, uns desenhos, uns desenhos. Tem 5 desenhos aqui, 5 desenhos. Não, 4 desenhos. Tem 4 desenhos aqui, vou estar mostrando uns 4 desenhos. Galera, deixa o seu like aí, deixa o seu like embaixo e se inscreva no canal. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, se inscreve aí e bora pro vídeo cara, bora pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto